Fala galera, beleza? E aí mano braço? Pra você que ainda não me conhece, eu sou o Jack Esse aqui é o Dumanque Tattoo Hoje tem muitas delongas, não vou enrolar muito Vou tá fazendo aqui um trampo maoro E você já vira aí no início, na tuba do vídeo Essa arte aí é minha galera Faz há um tempo já que eu tinha feito E a gente vai tá fazendo ela hoje Vocês vão acompanhar um pouco aí Do processo pra poder fazer ela Hoje eu optei Por fazer com o decalque, né? No caso, geralmente eu faço no freehand Optei por fazer com o decalque E vocês vão acompanhar aí o procedimento Colei as duas partes, separei ela em dois pedaços Pra poder colocar A arte é essa daqui, como vocês já viram na tuba aí também Inclusive, deixa eu fazer ela agora Então é isso aí, espero que vocês curtam o vídeo Vocês vão ficar aí com o procedimento da tatuagem Eu já fiz ela no caso A gente levou seis horas pra poder fazer Seis horas fechado Sem tirando e pôr E é isso aí Gostou? Deixa o like pra fortalecer Se não gostou, compartilha Que é nóis Valeu Fui! E aí Se inscreva no canal 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 E aí 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 A CIDADE NO BRASIL